Bom pessoal, aqui ó, tá ativo o meu atalho, ó, levantar e baixar a mão, Alt-M, tá ativo aqui ó, tá bom? Então, se eu clicar em Alt-M, é para a mãozinha virtual aqui ó, se levantar, né? Se eu clicar com o mouse, ela vem aqui no cantinho, tá vendo? Eu clico novamente aqui, ela vai baixar, né? Mas se eu pegar no meu teclado aqui e eu fizer o comando Alt-M, ó, não está aparecendo, ó, aparece aqui embaixo, né, o Alt, vai aparecer os comandos aqui embaixo, né? Mas se eu pressiono o Alt e o M, que é o atalho que eu coloquei, ó, não está aparecendo. Então é um erro, por que não está aparecendo mais se está o atalho ativo? A pessoa até comentou no vídeo, no último vídeo que eu fiz, falando das novidades, falou que não está funcionando o atalho. E ali, o que precisa ser feito? Depois da vinheta. Salve, salve pessoal, Wilson Carlos na área com mais um vídeo para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, comente abaixo, é muito importante. Eu testei, fiz alguns testes aqui, vi, é um erro, né? Provavelmente nas novas atualizações, pode ser que eles arrumem isso aí. Porque eu percebi que quando estiver aparecendo, ó, presta atenção na informação, quando estiver aparecendo essa opção, reações, se ela estiver aparecendo reações, aí no seu computador, tá bom? No computador, não, você não consegue acessar a mãozinha virtual pelo atalho. Então se estiver aparecendo somente a mãozinha, o comando funciona. Atalho pelo teclado. Mas se apareceu reações, não. Então como que você desativa? Olha, aqui nas minhas reações, está ativo os emojis, né? Os emojis ali no caso, o pacote completo. Também tem, deixei ativo o pacote verbal e o levantar a mão. Aqui, ó, levantar a mão. Né? Então não está funcionando, ó. Alt M, não foi para o cantinho. Vamos na conta? Dentro da sua conta, você vai vir aqui, ó, em feedback não verbal, né? Você entra nas configurações, zoom.s e tal, vem aqui, já mostrei sobre isso. Você vai clicar ali, né? Vai descer aqui no avançado, aí você volta um pouquinho, tá ali, ó. Então temos aqui, ó, feedback não verbal, você desativa. E reações, você desativa. Pronto. Desativou isso. Você vai vir aqui na sua conta, no zoom, você vai encerrar a sua reunião. Encerrar a reunião. E vamos abrir novamente? Vou abrir aqui. Nesse caso, não foi necessário você fechar para o completo o aplicativo, ó. Ali, ó. Veja que agora temos aqui somente o levantar a mão. Não temos aqui o botãozinho de reações. Ele não está aparecendo, né? Então, se eu clicar e levantar a mão, ele apareceu. Mas não é isso. Eu quero o atalho no teclado. Ó, pelo teclado, Alt M, eu programei. Tá lá o botãozinho. Alt M, some. Alt M, ativa. Alt M, desaparece. Estão perceberam? Ah, Wilson, mas eu quero manter o reações. Eu quero que tenha reações. Eu quero que na minha conta eu emoji, tenha aqueles emojizinhos. Tem lá o feedback. Se você deixar o reações ativo, não estará funcionando o comando aqui pelo teclado, pelo atalho. É Alt Y, ou você programa. Lá eu programei o meu, no caso, Alt M. Se você ativou as duas opções. Fechar essa reunião. Abrir novamente a reunião. Estou como anfitrião, né? Vocês percebem que eu estou como anfitrião. Aqui, ó. Reações voltou. As duas alternativas. Veja que não funciona mais o Alt M. Não apareceu mais ali o comando Alt M. Você tem que vir aqui manualmente, né? Com o mouse ali, clicar, né? Abaixar as opções. Tá bom? Então, isso aí foi o que eu tinha que trazer pra vocês bem rapidinho. Espero que eles arrumem, né? Eles consertem assim. Esse bug. É um bug. Por que vai estar aparecendo em reações e não funciona o atalho? É um bugzinho que, com certeza, eles devem arrumar para as próximas atualizações aqui do Zoom. A versão vai ser 5.6.4, 5.5, não sei. Depende do que eles vão trazer aí pra gente, tá bom? Então, é isso. Se você gostou, deixe seu like, comente abaixo, compartilhe esse vídeo. Se não for inscrito ainda, se inscreva, né? Se puder fazer um aplauso, deixa um aplauso aí pra gente. Uma contribuição, valor de 2 a 50 reais, pelo nosso trabalho. Eu te serei eternamente grato. Que Deus abençoe você e proteja você e toda a sua família. E nos encontramos no próximo vídeo. Tchau. Fui.